Fala galera, aqui é o Felipe, estamos aqui no Night Show, o primeiro episódio nacional do canal que é Portal Night. Vamos criar eu aqui, eu estou aqui. Cabelo está certo, eu tenho barba. Eu tenho essa cor de cabelo, nome do personagem, Golden Freddy, não, não deixei. Cinco, sete. Criei. Vamos jogar o novo nome. Nome do universo. Serio. Não. Aviva. E sim, esse vai ser o nome. Grande. Survival chocar. Cara, não, sério, eu nunca joguei esse jogo, mas eu ouvi alguns vídeos que tem gente falando que isso aqui é o Minecraft. Eu pulei a caixinha aqui porque, sabe né. Eita, meu Deus. Cara, esse jogo é incrível. Mano, se aparecer tudo lindo, eu vou, meus olhos vão chorar de alegria. Meu Deus, cara. No PC ele, meu Deus. Cara, ele é muito, 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 muito bonito, bonito mesmo. Sério, não estou brincando. Eu falei, por quê? Gente, eu vou corrigir aqui porque ele está... Ah, não, voltou. Nossa, que susto. Eu pensei que fez erro. Que susto, sério. Pronto. Quando a gente iniciar aqui, a gente volta. Galera voltando assim, olha isso. Que lindo, meu Deus. Que isso aqui ataca e esse aqui pula. Então, onde é que vai ser minha casa? Eu estou num lugar lindo. Aqui tem madeira. Deixa eu cortar aqui. Vai, corta! Ah, só deve cortar a árvore aqui. Então, toma. Aí. Consegui. Nada. Olha, mano, esse gráfico. Olha que maravilhoso. Eita, periola. Eu caí. Ok. Bora andar aqui. Mano, olha que jogo magnífico. Olha. Treinamento. É, acho que é melhor sair. Vai, sai. Vai. Ah, ele é um tipo, aquilo é dos treinos. Tá, vamos sair daqui do treinamento. Meu Deus. Olha, meu. Cara, se eu caia isso ali. Olha. Não é isso. Enfim, treco aqui, ó. Mas eu não consigo pegar. Que pena. O que é isso aqui? Abra a mochila. Quero atacar isso aqui. Ai, agora eu posso atacar. Vamos pegar esse... Três da algodão. Ah, eu tenho duas sementes de algodão. Isso é muito bom. Eu posso construir coisas com algodão. Isso é bom. Espera. O quê? Eu vi um treco aqui. Mano, eu nunca vi. Nossa Senhora. O que é isso? meu deus ataca meu deus aí meu deus do seu que aquilo ali é uma só de vocês quebrar aqui ó Opa, o melo Toma Eu acho que isso aqui é bom. Vou pra conseguir uma fruta. Eu acho que fruta cura. É? Eu sei lá, mas vamos subir, ó. Quer subir? Algodão, algodão é bom. Algodão é bom. Nossa, mano. Olha quanta coisa boa. Meu Deus. O que é isso? Um papagaio. Ah, um papagaio. Que legal. Ok, agora vamos parar de olhar aqui pra cima e olhar. A maravilha. Olha. É um slime. Mas eu tô fraco. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Olha uma casa. E aquilo ali é uma coisa de árvore. De quem é essa casa? Robert. E aí? Ai, meu Deus. Ah, você vai mais, tá? Eu vou. Ah, meu Deus. Pera. Uma gócia uma verde aqui. Vem. Toma o meu dano. Sai de perto de... Minho. Toma o meu dano. Eu vou querer essa casa, amigo. Nossa. Tudo quebrado. O que é que é o bloco de terra? Ajuda. Acho que não. E vestida caixa de colete. Olha, é um, cara. Será que a gente leva dano de queda agora? A gente cai. Ah, cai. Então eu não vou descer mais. Uma porta. Meu Deus. Olha isso. Um soldado de esqueleto. Sai. Ai. Sai. Matei. Matei. Nossa. Eu consegui um fragmento do portal. O que tem aqui? É um incrível... Baio mágico. Nossa senhora. Dos fragmentos. Mano, é muito bom. Epa, peraí. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Cara, eu consegui... Mano, eu consegui mega sorte. Esses fragmentos são bons pra que a gente vai pra outros mundos, tipo desertos... Outra coisa do tipo. Cara, isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Peraí. Peraí, o que tem aqui em cima? Obrigado. Mano. Ali é um portal, um portal. Aquilo ali é muito bom. Portal são muito bons, sério. Mas tem uma pessoa lá. O que é isso? Gabriel, onde eu tô? Onde eu tô, meu Deus? Tá escuro. Não consigo ver nada. Ah, eu quero uma caverna. Vamos sair daqui. Vai, vai, vai. Cadê eu? Não tô vendo. Eu vou ter... Galera, quando a gente sai dessa caverna escura, a gente volta. Galera, eu voltei. E cara, sai fora de chapa. Vamos tomar aqui uma poção. Vamos lá. Agora, vamos lá. E colocar... Olha, tem um rubi. Será que eu posso fazer alguma coisa? Ah, achei cara que eu coleto. Acho que eu posso alguma coisa. Cara, sério, tá escuro. Preciso de madeira. Alguma coisa assim. Galera, quando a gente pegar madeira e fazer tocha, a gente volta, tá? Porque é coisa importante. Galera, voltamos. Eu tô vendo o pacai ali. Vai, pula. Vai, pula, Goldin. Ai, vamos lá em primeira pessoa pra ver. Aí, conseguimos. Toma, 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 toma. Aí, consegui tocos de madeira. Agora, vamos aqui. Na crafting. Aqui é uma tocha. Ai, preciso de pedra. Cadê a minha tocha? Cadê a minha tocha? Aqui, ó. Cria. Por que não tá criando? O que é isso? E tem dito? Deixa eu ver pro papo aqui. Ah! O cara, eu preciso de quê? Ah. Tá. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Mas, galera, o vídeo foi esse. E se vocês gostaram. Deixa seu like. E se inscrevam no canal. Para não perder. Mais. Mais um vídeo. Valeu. Falou. E... Fui. Tchau. Obrigado.